Yuji e Sukuna foram os únicos que receberam um título curioso em Jutsu Kaisen, Kishin ou o Deus Demônio e aos poucos podemos ver qual é o potencial de Yuji, uma caixa com diversos poderes prontos para ser aberta mas não antes de fazer Sukuna pagar por todos os seus crimes. Quer saber mais do potencial de Yuji, o Deus Demônio? Tô se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Vandro Fuzari que faz um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Jutsu Kaisen 244, virada de chave, 360 graus na história, saímos de uma comédia stand-up para o que? Um julgamento. Sim, uma aula penal pra nenhum advogado reclamar. Jujutsu Kaisen é uma série muito curiosa, muito interessante e agora estão querendo fazer o Sukuna pagar por todos os seus crimes. Mas tem muita coisa interessante aqui, como o legado de Kenjako sendo possivelmente revelado e os poderes de Yuji, hein? O que será que ele tá aguardando aí? Tem umas coisas bem legais, assisti até o final. Esse vídeo tá muito interessante. Se você é novo no canal, assiste. Se você gostar, eu peço pra você se inscrever. Só é você que já é um feiticeiro nível Yuta, cortador de cabeças, dá uma ajuda pro Mangão, porque hoje é o último dia pra votar no Prêmio e Best. Depois disso, acabou, mas de coração, muito obrigado por permitirem eu estar nessa premiação. E se você curte o canal, quer ver esse troféuzinho aí sendo levantado aqui, vota aí, o link tá aqui na descrição, leva 5 segundos, pode votar com duas contas, tá bom? Recadinho dado. Vamos falar tudo agora sobre o Jujutsu Kaisen 244. Então vamos lá, meus amigos. Eu queria começar aqui com um comentário um pouco diferente. Cara, eu adoro o Jujutsu Kaisen. Eu gosto bastante de como a história é bem fora da caixa. Mas claro que eu também vejo alguns problemas na escrita de Akutami. Porém, definitivamente, eu gosto de apreciar o quão incrivelmente original esse autor é. Acabamos de ler uma história sobre comédia stand-up em uma batalha shonen, só pra irmos direto para um processo judicial. Sendo sincero, eu agradeço a dedicação de Akutami em expressar plenamente o que pensa e não deixar que o fandom dite o que é escrito nessa história. Mesmo que eu ainda tenha um grande problema sobre como se lida com alguns personagens em Jujutsu Kaisen bem específicos, eu gosto disso em qualquer autor, que eles possam contar as suas próprias histórias. E o nosso capítulo começa não com o desfecho de Kenjako, mas com Yuji e Riguruma chegando para enfrentar o Rei das Maldições e é onde iniciamos um flashback dos feiticeiros, tendo uma breve reunião para finalizar os seus planos sobre Kenjako. Eles planejavam realmente fazê-lo baixar a sua guarda e utilizar Yuta para acabar com ele definitivamente, mas eles só fariam isso se o Gojo fosse derrotado. Esperava-se que o Yuta voltasse imediatamente após derrotar o vilão. Já sobre enfrentar Sukuna, Kuzaka B diz que eles precisam escolher quem vai lutar e quem não vai. Kashimo os ataca dizendo que isso é uma guerra total, então todos deveriam entrar na batalha. Só que Kuzaka B lembra que Mewa não pode lutar devido ao seu voto vinculativo, o que ela fez de que nunca mais balançaria uma espada novamente. Para quem não se lembra, o voto vinculativo de Mewa foi lá em Shibuya. Ela acabou colocando tudo em um tiro contra Kenjako. Devido a isso, ela não pode mais empunhar uma katana. Ela desistiu da habilidade de usar uma lâmina pelo resto da sua vida, encerrando assim sua carreira como feiticeira. E o mais curioso é que isso não fez nada no Kenjako. É trágico, mas é engraçado. Ela tentou ser o gondi hunter-hunter, mas acabou fora do jogo. Mas brincadeiras à parte, mesmo com esse voto vinculativo, é claro que o Kenjako era demais para ela. Kenjako tancou um buraco negro, meus amigos. Mewa é uma feiticeira de grau 3 que perdeu para a Maki. Na melhor das hipóteses, na época desse voto vinculativo aí, deveria ser de grau 2. Enquanto isso, o Kenjako, ele é o chefe final, onde as únicas pessoas que realmente conseguiriam derrotá-lo eram Gojo, Sukuna, Takaba e talvez o Yuta. Mas mesmo assim, tem algumas pontas perdidas aqui no ar, porque Mewa apareceu na colônia Sendai. Guardem aí essa memória, hein? Mas continuando, Kamô também está na reunião. Ele pede desculpas e diz que não vai poder participar dessa missão de ataque porque não pode ajudar em nada e ele quer cuidar da sua família o máximo possível. Então, ele está levando sua família e deixando o país. O Yuji tentou consolar Kamô, dizendo que aprendeu muito mais com ele do que com Shouzou, que é péssimo em ensinar. Isso aqui, galera, olha só. Eu achei muito suspeito. Noritoshi Kamô poderia ser o legado que o Kenjako está falando no último capítulo? Ele sair assim é tão suspeito. Lembrem que o Kenjako, há 150 anos atrás, tomou posse do corpo também de alguém sob o nome de Noritoshi Kamô, ou seja, um ancestral de Kamô. Então, é muito estranho que o Kamô atual simplesmente vá embora quando o futuro do mundo está em jogo. Deixe esse alerta ligado aí. Outra coisa, esse capítulo me deixou muito animado por Yuji, Deus Demônio. Não só porque seu soco tremeu Sukuna, mas parece que ele tem várias técnicas para utilizar agora. Manipulação de sangue, troca de almas e talvez até a técnica de Sukuna. Eu não sei como o Akutome vai justificar tudo isso, mas meu melhor palpite é a caixa preta que Sukuna usou e que eu acredito ser algo único. Eu fiz um vídeo sobre essa habilidade, o Relicário de Sukuna, e eu acho que essa caixa aqui para o Yuji é a capacidade da humanidade de manifestar maldições e energia amaldiçoada. Porque as maldições não saberiam porque são limitadas puramente a maldição para a qual elas foram criadas. Mas os humanos são capazes de todos os tipos de emoções. E após esse capítulo, eu tenho mais do que certeza que o Yuji possui manipulação de sangue, depois de falar com o Kamô. Ou pelo menos uma técnica relacionada aí à manipulação de sangue. Todos nós sabemos que Kusakabe estava treinando o Yuji, mas agora o Yuji está dizendo que aprecia mais a ajuda de Kamô do que a de Shouzô, porque o Shouzô é ruim ensinar. Mas notem como isso é importante. Kusakabe é um feiticeiro de grau 1, e todos nós vemos que ele pode explicar sobre o Jujutsu muito bem. Então por que Itadori precisaria da ajuda de um terceiro ano ou de uma pintura da morte para treinar? Para mim, a manipulação de sangue pode ser a resposta. Além do mais, esse capítulo eu creio que confirme diretamente que sim, o Yuji de fato absorveu as outras pinturas da morte e pode utilizar os poderes de todas elas. Bom, após isso temos alguns diálogos de Kashimo e como ele cedeu a primeira investida de Gojô. Eu gosto que o Kashimo, ele realmente assistiu a luta de Sukuna versus Gojô e ainda achou que tinha uma chance. Eu gosto dele. Ele é genuinamente forte, mas não dá. Ah, Sukuna atual é demais para lutar sem algum poder quebrado. Higuruma diz que irá atrás de Kashimo e vai usar a sua habilidade para confiscar as técnicas de Sukuna. Ele acrescenta que se der a pena de morte, ele vai poder utilizar a espada do carrasco para lutar. Kusakabe pergunta se Higuruma pode confiscar e impor a pena de morte em Sukuna com toda certeza. E o Yuji diz que depende de qual acusação o juiz vai fazer. Higuruma não pode escolher a acusação. Então como Sukuna assumiu o controle de Yuji três vezes até agora, ele sempre matou muitas pessoas quando estava no controle ou mesmo ameaçou elas. Então Higuruma resume as ações erradas de Sukuna até esse ponto que envolve desde ameaças, tentativas de homicídios e mortes. Outros diversos crimes são citados como assumir o corpo de Megumi. O Sukuna pode ser acusado de ferir o Megumi de assassinato completo e até mesmo roubo de cadáver. Isso confirma que o Megumi realmente morreu? Não, por isso que é uma acusação e o Sukuna pode muito bem se defender dela apenas mostrando que a alma do Megumi ainda continua viva. Mas caso eles consigam acusar, o preço da sentença é de prisão de 10 a 15 anos por assassinato. Pena de prisão perpétua caso tenha duas vítimas e pena de morte se tiver três assassinatos ou mais comprovados durante o julgamento. E isso vai depender de como o juiz interpreta os crimes. Uma outra coisa que eles discutem são seus crimes de mil anos atrás, já que a lei moderna foi criada durante a era Meiji. Então esses crimes podem prescrever e pode ser que a lei moderna não funcione em Sukuna para os seus crimes passados. Além do mais, qual técnica do Sukuna vai ser confiscado? Se são as 10 sombras ou o Santuário Malévolo? E hoje de repente diz que pode haver uma maneira de garantir que o Sukuna receba sua sentença de morte. Já de volta à luta, no presente, vemos os corvos de Meimei se aproximando do Rei das Maldições, mas eles são destruídos imediatamente. A Meimei, que estava observando de longe, percebe que os seus corvos não funcionam em figuras como Gojo, Kenjaku e Sukuna. Mas isso valeu a pena porque a Meimei conseguiu distrair o Sukuna e deu uma abertura para os nossos heróis. O enorme martelo de Higuruma destrói a postura de Sukuna. E Yuji consegue esmagar os destroços em pequenos pedaços e os envia voando em direção ao Rei das Maldições. Higuruma conseguiu segurar a arma de Sukuna e Yuji dá um belíssimo de um soco no Rei das Maldições que sente todo o seu corpo tremer e para por um momento se perguntando o que diabos foi esse poder. E é então que o domínio da sentença mortal é aberto contra Sukuna e é quando descobrimos o plano de Yuji. Eles vão continuar o julgamento do momento em que ambos acabaram lutando e utilizá-la contra Sukuna. Afinal, eles podem adicionar Sukuna como um correu do assassinato em massa em Shibuya e sentenciar Sukuna. Só que dessa vez, como Yuji também é um suspeito de assassinato em massa lá em Shibuya, o Higuruma está entrando como seu advogado de defesa dizendo que o Yuji não matou ninguém. Sua confissão foi devida ao seu senso de responsabilidade, mas o verdadeiro culpado é... Só vamos saber no próximo capítulo. Olha só, eu nunca pensei que a técnica do Higuruma pudesse ser tão complexa. Claro, sabemos que as leis são coisas muito complexas, mas eu acho que nunca parei para pensar nisso. E na minha humilde opinião, este Shikingami é a representação da visão de Higuruma sobre a lei. Ele sabe tanto quanto o Higuruma e ela vai se limitar com base em como a lei funciona. Mas se você ainda ficou um pouco confuso com tudo isso, não se preocupe. Porque todo esse capítulo foi uma maneira muito prolixa de dizer que, como o juiz nessa expansão de domínio escolhe um crime aleatoriamente, independente da gravidade do crime cometido, Os nossos heróis precisavam encontrar uma maneira de forçar o juiz a escolher um crime que poderia causar a morte de Sukuna por execução. A solução que eles encontraram foi retomar o julgamento que o Higuruma havia iniciado quando lutou contra o Yuji e quando o Yuji assumiu o massacre de Shibuya. Assim, eliminando o fator acaso de prejudicá-los. Agora, ele só precisa ser um bom advogado para conseguir absolver o Yuji da culpa e colocá-la toda no Sukuna e garantir que ele não consiga se livrar disso. Então, basicamente, Higuruma não pode escolher ou especificar quais crimes considerar na lista de todos os crimes que alguém já cometeu. Isso é de veras interessante e é por isso que eles acabaram retomando esse caso anterior. Eu adorei essa nuance porque, caso contrário, o Higuruma poderia simplesmente fraudar todo o julgamento. Yuji encontrou uma belíssima de uma brecha para garantir que o incidente de Shibuya como um crime, por meio de um novo julgamento, caísse nas costas do Sukuna. E, basicamente, Higuruma utilizou seu domínio com Yuji como alvo e Sukuna é considerado agora uma pessoa de interesse pelo juiz porque ele é o verdadeiro culpado de tudo. Porém, olhando para Sukuna na última página, eu presumo que ele vai trapacear ao invés de utilizar força. Eu tenho um mau pressentimento dessa cara dele. Higuruma explicou que não tem certeza de qual técnica o julgamento vai confiscar 10 sombras ou santuário malévolo. E se for o mesmo para a espada do carrasco quando ele utilizar, ele não sabe se isso vai matar o Megumi ou Sukuna. Então, talvez o Sukuna tenha mantido a alma do Megumi... Coitado do Megumi, né? Manteve a alma do Megumi viva ainda apenas para que ele receba danos novamente. Então, meus amigos, que comecem o julgamento. Que capítulo interessante, né? Essa virada de chave de cérbios para um stand-up indo direto para um julgamento é deveras curioso. Porém, alguns pontos que me chamam bastante atenção aqui é Kamui indo embora e aquela fala do legado de Kenjaku. E, porra, ele assumiu o corpo de Noritoshi Kamu há alguns séculos atrás. Temos também agora o Yuji conversando com o Kamui dizendo que ele ensinou algumas coisas para ele. Pode ser técnica de manipulação de sangue. Ele aprendeu com o Shouzu. Quase com certeza ele absorveu os úteros. Ele tem todos os seus... Por isso que sua mão mudou. Ele tem coisa guardada. Esse soquinho que tremeu o Sukuna aí também precisa de uma explicação a mais, né? Tem alguma teoria? Conseguiu pensar em alguma coisa diferente aí? Compartilha aqui nos comentários e me diz o que você achou desse capítulo e desse vídeo. Aliás, se você gostou do vídeo, só dá o like que eu já vou saber que você gostou. Até a próxima, meus amigos. Valeu por assistir. Fui.